Música Fala aí galera do Youtube, beleza? Então vamos começar mais um detonado aqui do Harry Potter É a pedra filosofal para Playstation 1 Bom, gosto muito de fazer detonados clássicos Então resolvi fazer esse de Playstation 1 também Então eu tô deixando uma historinha aí no começo do vídeo pra vocês verem Depois eu volto aí depois que terminar a historinha, beleza? Fui! Não havia nada em o céu estrelado essa noite Que hiciera sospechar as coisas estranhas e misteriosas que iriam a suceder pronto Mientras os confiados Muggles dormiam Uma enorme moto com um gigante montado Aterrizou na escuridade O gigante chamado Hagrid Dejou um bulto envuelto em sábanas Na porta do número 4 de Private Drive Dentro havia um bebê acurrucado Harry Potter O filho que viviu Durante os seguintes 11 anos Harry viviu com seus horribles padres adoptivos Os Darclis Até o dia em que o destino Le fez chegar uma carta Invitando-lo a assistir ao colegio Hogwarts De magia e hechiceria Hagrid levou a Harry Ao callejão Diagon Para comprar uma lista de material escolar De o mais raro Pouco depois Harry tomou o ex-preso de Hogwarts En el andén 9-3-4 Dejando o mundo Muggle bem atrás Harry se sentou Bajo o sombrero seleccionador Esperando que seria elegido Para entrar em Gryffindor E não em Slycerin Em Slycerin não, hein? Le susurrou ao oído O sombrero Podria ser genial Todo está aqui En tu cabeça E Slycerin te ajudará a alcançar a glória Não? Bom, pois se estás seguro Mejor que seja Gryffindor Gryffindor Bem beleza galera Vai se carregar uma pagininha aqui No comecinho, certo? Vai começar uma musiquinha também muito massa, certo? Não sei se o de PC Também começa essa musiquinha Mas é quase igual, certo? Então não é muita diferença do jogo Mas tá bom, né? Vamos lá É Vamos lá Agora o professor Dumbledore Vou começar a falar Do Berdor Olha lá, tá escrito ali Beleza galera Chegando aqui Venham aqui pra frente Viram à esquerda Venham nessa primeira porta Beleza Chegando aqui Viram Vão pra cá Vem pra cá Aperta quadrado Aperta quadrado aqui Nessa Tipo armarim de livros Pega aqui O Chrome de Bruce Magos famosos Vai ter um aqui Pra entrar nessa Pra ser secreta Você aperta quadrado Aqui Vem aqui Conversa com o Fred e o Jorge Quem quiser Beleza Então vamos lá Depois que vocês conversarem com o Fred e o Jorge Vamos pra aqui E vamos pra cá E vamos pra cá Beleza Chegando aqui Vamos pra cá Vamos encontrar o Rony Ele vai começar a falar Certo Depois que ele falar Entram aqui nessa porta Vai se carregar Vai se carregar Uma pagininha E vamos lá Olha lá Redwood é a coruja do Harry Draco Malfoy Vamos lá Chegando aqui Vão Verem Vamos lá Ele vai pular Vou tá cortando a maior parte das falas dele Tá galera Porque é muito chato Eu não gosto muito de ver eles falando Porque espanhol é meio chato Então vamos lá Pulei aqui Ele vai mandar a gente seguir ele Olha lá Pular automático Tá galera Então vamos lá Vamos lá Pulei aqui Pega essa peninha Tem que pegar a peninha pra abrir a porta Beleza Ô droga Merda Apertei pra aqui sem querer Vamos voltar Vamos lá Vamos lá Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pega a peninha Tá galera Tem que pegar a peninha E pulei aqui Pulei aqui Vamos lá Pega a peninha Vamos lá Abre a porta O quadrado Vamos lá Vem quase assim Vamos lá Ele vai mandar a gente Pula aqui Vamos lá Pula aqui Pega esse sapinho chocolate Pega a peninha Abre a porta E vamos lá Entra aqui Aí Aí agora vai ter essa parte Vai ter essa musiquinha aqui no comecinho Pra gente estar atacando Feitiço Pra gente usar Mas já pera a primeira vez Mira no caracol E aperta X Vamos lá Aperta X Pra atirar neles Vamos lá Mira Fica segurado X E aperta Aí Ele vai lançar o flipenho Certo Pega aqui A peninha Pra poder Lançar o maginho no caracol Mata ele Vamos ganhar mais 5 pontos Abre Pega a peninha E faz abrir a porta Na hora que abrir a porta Vamos entrar nela Agora Certo Entrando nela Vamos aqui Vamos brincar de escorregar Vamos lá Droga Vamos pra cá Senão aquele cara vai começar a falar E é uma merda Vamos lá Atira nessa caixa O flipendo Que é a magia X Se eu apertar X Vamos lá Aí Fazendo isso Vamos subir aqui dentro Nessa caixa É automático Só você Sair pra cima lá Certo Indo pra cá Vai ter um ratinho ali Bem loucão lá Dançando Dança de rua Ali ó URRA Acho que ele dançando Cara Acho que ele é o cara mesmo Vamos lá Vai se pegar a peninha Vai se abrir a porta Pega o sapo Quem quiser E vamos entrar Entrando aqui My God Oh cara Quem será que é aquele cara lá Você sabe quem né Vamos lá Atira aqui Vamos lá Com a máxima potência Aí Colocamos a caixa Colocando a caixa aqui Vamos subir aqui Pega a peninha Vamos pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pula aqui Pula aqui Vamos lá Suba aqui E pega a peninha Aí Pegando a peninha Vamos entrar aqui Vamos lá Entrando aqui Vamos encontrar o Neville Acidente de coelho aí Mas tá bom Vamos lá Mira com o R1 E atira com o X Vai acertando Vamos lá Acertando esse aqui agora E acertando Vamos acertar no último ali Aí Acertando Vamos ganhar mais 5 pontos E ele vai achar uma alavanca Para a gente poder sair daqui E a palanca está por aqui Aí Lá encontrado Lá encontrado Vamos lá É Chegando aqui Vamos pra cá E entra aqui nesse túnel Vamos lá Vai carregar Na hora que carregar A coruja do Harry Vai estar ali Certo Que é Redwood Na verdade é Red Vicious New Jay é português Então vamos lá O Neville vai estar ali Aquele dente do coelho Com aquela cara Meio escrota Mas tá bom Vamos lá Mira aqui com o R1 E atira com o X Vamos lá E vai cair É Num passo de mágica Né Os gráficos de Play-On São tão bons Olha Numa época de 2008 2007 Era tudo assim galera Então Melhor se acostumar Porque as épocas de Play-On É as melhores de todas Vamos lá Pulam aqui Pulam não Andam Ele sozinho Vai perder esse corticene Aqui Mas tá bom Vamos lá Ele vai falar Que o corpo dele é muito pequeno Se ele cair Ele vai se machucar Então tá Então galera Eu acho que eu vou parar Meu do outro lado Por aqui Então nos vemos No próximo vídeo Então beleza Valeu E fui